Pois é galera, finalmente o grande dia tá chegando, a Black Friday chinesa, o 11 do 11, finalmente vai rolar nessa sexta-feira, começando às 4 da manhã nessa sexta-feira, então já fica tranquilo que a gente vai cobrir todo o 11 do 11 aqui no canal. Então já vai tá rolando o live stream 4 da manhã, então recomendo que você acorde cedo, porque vai rolar muita promoção, muito preço top, talvez até melhor do que o 1 do 11, que a gente teve recentemente, e se você pegou no 1 do 11, não vai pegar agora, já agradeço se você pegou pelos nossos links, se você tá acompanhando as promoções aqui sempre pelo canal, então muito obrigado por acompanhar a gente aqui. Mas enfim pessoal, vamos bater um papo aí sobre a Black Friday chinesa, 11 do 11, do AliExpress. Antes de tudo, já deixa aquele likezão monstruoso, se inscreve no canal, e vamos lá pra mais um vídeo. Opa, quero ativar esse Windows aqui, vou procurar um macetezinho cabuloso. Mas o que é isso, meu parceiro? GVGMOL? O Windows 10 Pro saindo por apenas 55 reais? Saia agora da craqueagem, você também. Compre o seu Windows original no site da GVGMOL. O Windows 10 Pro saindo por apenas 55 reais, utilizando o cupom LR18 para 18% de desconto. Links na descrição. Compre lá, meu parceiro! Bom pessoal, estamos dentro do Yuri Indica, o nosso site aqui, tá? Aqui é o meu site, pode ficar tranquilo, primeiro link na descrição. Nós temos aqui o acesso aos nossos grupos do WhatsApp, do Telegram e o nosso Instagram. No Instagram, cara, a gente posta oferta diariamente, as melhores ofertas do dia, tá? Tipo, sei lá, as melhores placas, as melhores processadores. O que tem de oferta top, a gente tá postando lá. E no Telegram e no WhatsApp, saem as ofertas rotineiras 24 horas por dia, né? No Instagram, é algo bem mais selecionado, né? Que eu vejo, né? Que tá com preço muito, muito, muito top. Então, recomendo que você siga o nosso Instagram. Pra você entrar nos grupos ou no Instagram, basta você clicar aqui em Entre Agora, seja no celular ou no PC. Entre Agora, a gente tem aqui, ó, os links pra WhatsApp, links pro Telegram e o nosso Instagram, tá? Então, basta você clicar aqui, tá? Os nossos links, galera, que a gente manda nos grupos, são totalmente confiáveis, tá? Fique tranquilo quanto a isso. São de lojas que eu já conheço, são de lojas que eu verifico, tal, antes de estar enviando. Então, são promoções validadas. E a gente tá postando sempre os melhores preços com cupons de desconto, com preços menores, né? Tipo, se o vendedor ali mudar o preço, a gente vai saber e vai passar a informação pra vocês. Então, pode ficar tranquilo quanto ao Yuri indica. A gente manda as melhores ofertas e sempre ofertas confiáveis. Mas, ó, galera, peço que vocês sigam a gente no Instagram, é só clicar aqui, ó, no roxinho aqui, ó. Acompanha o nosso feed, pá. Aqui tem o Instagram, que aqui é o nosso Instazão Cabuloso. A gente vai mandar as melhores ofertas diariamente, então eu recomendo que você entre aqui, beleza, pessoal? Então tá aqui, pá. Mas é isso, pra você acompanhar, né, os melhores preços, basta você tá entrando aqui no Yuri indica, beleza? Mas vamos lá, começar a bater papo sobre o 11 do 11. Importante, né, que você entre nos grupos pra você pegar os preços no 11 do 11. A gente vai tá cobrindo, né, as ofertas a partir de 4 da matina. Já vamos tá fazendo live aqui no canal, tá? E eu acho que vai ser uma promoção muito top, cara, muito top mesmo. Muito preço bom, o dólar não tá altão, então realmente vai ter muita coisa legal. Pessoal, aqui nós temos no Telegram, né, um postzinho sobre os cupons de desconto que estão ativos agora, aqui no Yuri indica, tá? Nosso grupo já conta com 54 mil usuários, tá? 54 mil pessoas que estão dentro do Telegram. Então agradeço demais a galera que tá acompanhando aí. Se você ainda não entrou, cara, recomendo muito que você entre. A gente tem uma comunidade de ofertas aqui muito top, ó. Postamos ofertas aí sem parar, cara. Tem muita coisa boa. SSD, placa de vídeo. Olha só esse RX 5700XT, cara. Por 782 reais. É um negócio fabuloso, cara. É algo que você não encontra no mercado. Só no Yuri indica pra você conseguir esse tipo de preço aí, beleza, mano? Mas enfim, pessoal. O 11 do 11, ele vai ter cashback de até 5% em alguns produtos. Vai ter descontos de até 90%, tá? Claro que não é 90% de desconto em todo produto. Um produto ou outro você vai ter 40%, 30%, 10%, 15%, 20%, 90%. Vai depender do produto e o desconto que o próprio vendedor tá dando, tá? Mas você já tem que levar em consideração que, por exemplo, sei lá, você quer comprar um celular. Aí tá lá o celular e tal, o preço dele é 2 mil reais. Aí o vendedor já deixa ele a 1.800. Só que ainda você tem a questão do cashback, você tem esse desconto que o vendedor tá dando. Você tem 15 reais de desconto a cada 150 gastos. Ou seja, se você comprar um produto de 450 reais, você vai ganhar 45 de desconto, tá? É limitado até 450, tá? Mas, ou seja, se você vai comprar, sei lá, um produto de 1.000, aí você vai ter o desconto do vendedor. Você vai ter o cashback. Você vai ter ainda esses 45 de desconto, né? 15, 15, 15. E ainda você vai ter cupons de desconto. Mas os cupons que estão funcionando agora, né? São esses aqui, ó. Mundo Novo 50. Pra compra de 600 reais, que ganha 50. Mundo Novo 120, que ganha 120 em compra de 1.500. E Mundo Novo 300, que ganha 300 em compra de 3.000, tá? Galera, eu não sei se vai surgir novos cupons. Hoje é terça-feira ainda, né? Hoje é terça? Não, hoje é quarta. Hoje é quarta-feira. Eu não sei se vai sair mais cupons. Eu vou verificar junto ao pessoal do AliExpress. Caso saia novos cupons, a gente vai mandar no Yuri Indica primeiramente. Depois eu vou fazer vídeo pra mostrar pra vocês, tá? Mas os cupons que a gente tem hoje pra promoção, que inclusive já estão funcionando, são esses aqui, tá? Se você quiser comprar alguma coisa hoje, já tá com preço muito bom em muitas coisas aí. Mas lembre-se que no 11 do 11 você não tem só o preço do cupom. Você tem o preço de desconto do vendedor. Você tem outras coisas aí a mais que vai fazer com que o produto fique mais barato ainda, tá? Mas hoje tá tendo esses três cupons aqui funcionais e eu acho que o AliExpress ainda vai soltar cupom pro 11 do 11. Talvez nessa quinta-feira ou ainda hoje. Quando soltar, eu volto aqui pra trazer pra vocês, tá? Então fica ligado aí no canal que a gente vai estar trazendo tudo sobre o 11 do 11 aqui no canal, beleza? No canal e no Telegram, no WhatsApp, no Instagram, beleza, mano? Cara, a gente tá aqui na página do AliExpress, ó. É a própria página do 11 do 11, que mostra alguns produtos aqui que são relevantes, que tá com preço legal. Tem aqui, por exemplo, a Gloriosa RX 580 aqui, cara, da Mingizou, ó. Ela tá saindo por 404, só que aí ela vai sair por 300 reais agora no 11 do 11. Na verdade, ela já sai por cerca de 300 reais com os descontos que são acumulativos, tá? Tem muito mais produto. Aqui vai aparecer algumas sugestões. Ó, essa máquina aqui, cara, eu comprei muito boa. Máquina pra tirar pelo das pernas, pra rapar a cabeça e tal. Ó, 73 reais, mas ela dá pra ficar 60 e pouco, né, com os descontos acumulativos. Cara, vai ter muito mais coisa, tá? E aqui são alguns produtos, né, que tá com preço interessante, pá. Mas eu acho que vai ter muito mais coisa, de verdade mesmo, tá? Eu vou deixar essa página aqui. Mas o importante, pessoal, é saber que a promoção do 11 do 11 se inicia, de fato, no 11 do 11, na sexta-feira, 4 da manhã. Eu acho que o AliExpress vai soltar algum novo cupom ou até mais cupons que esse, tá? E quando soltar, a gente vai soltar aqui no canal, vai mostrar pra vocês, vai ver com as ofertas. Quem não comprou no 1 do 11, ou aí nessa promoção ainda, o 11 do 11 vai ser a última chance, a última chamada pra garantir um produto mais barato, um produto com custo-benefício melhor. Eu acho que vai estar com preço talvez até melhor do que o 1 do 11, tá? Então, vamos aguardar, né? Hoje é quarta, a promoção começa sexta. Vamos estar fazendo live nesse 11 do 11. Então, fique tranquilo aí que a gente vai estar 4 da manhã ao vivo aqui e mandando promoção no Telegram, no WhatsApp e tudo mais, tá, pessoal? Então, é isso aí. Eu vou deixar esse postzinho na descrição. Tem muito produto interessante, com preço legal, que a gente vai estar postando, né? E é isso. Se você quer comprar uma placa de vídeo, um processador, um SSD, um celular, o 11 do 11 vai te ajudar, velho. E o Eurindica também. E o Eurindica também.